Oi gente! Deixa o like! É, eu to aqui, né? Como é mesmo? Meep City! E eu vou fazer comidinhas gostosas que eu sei que eu sei que eu sei que eu sei que é meu carinho feliz, feliz! Então já deixa o seu like no canal, se inscreve no canal e aperte a notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos novos! Então bora entrar dentro da minha casa, ta bom gente? Gente, eu tenho um monte de coisa na minha casa e tem um menino que falou kkk Falou kkk, gente ai meu deus, ai eu não consigo sair do banco ai tem uma lareira uma lareira sei lá como é que se chama já gente mudei de copo ai fogo acende agora eu vou fazer a comida olha o tanto de coisa que tem aqui porque aqui está muito cheio pô gente o que a gente vai fazer eu vou comprar um balcão para botar as coisas um monte de balcão porque eu estou ganhando muito dinheiro o jogo que está me dando dinheiro então vamos procurar onde é a cozinha aqui a cozinha gente agora vamos bora ver onde que tem muito mais os balcões e vamos comprar um mais desses daqui aqui o balcão aqui barato comprar sim já está bom vamos ver quanto dinheiro a gente a gente vai ter que botar os balcão e depois eu faço mais copos e depois eu faço mais copos deixa eu pegar aqui os balcões só dois balcões aqui para dar para nada não sei gente vamos ver depois vou botar aqui o balcão botando para botar para botar para botar eu nunca sei que botar ai eu nunca sei que botar o balcão não sei o balcão não sei o balcão gente onde que a gente vai botar as outras coisas sim vamos botar outro balcão vamos botar as coisas espremidas nesse balcão eu não consigo e gente nos outros vídeos nos vídeos do adotinho vocês devem pegar penuzinha você tem robux não adote não gente eu não tenho robux mas que vocês quiserem eu posso pegar robux porque o cartão o cartão da minha mamãe tem que precisar a senha dele mas eu não sei a senha então gente outro dia que a mamãe tem mais cartão porque ela não tem cartão até agora porque ela não tem mais cartão gente que triste eu não tenho robux tristeza mas gente um dia eu posso ganhar robux que é o cartão da minha mãe na senha dela que eu nem sei a senha dela porque eu sou criança ai e eu vou completar 7 anos em outubro vai demorar um pouquinho mais então bora ajeitando aqui nessa cozinha que eu nem sei o que tem que fazer nela vamos ver vamos ver tá tudo certinho tá mas a torradeira tem que ficar mais fraca ai vamos pegar isso e botar aqui no canto aqui gente ai aqui não deu muito pra cabelo isso é que a gente compra mais por enquanto bora ver que eu tenho que ser tão barato gente bora ver aqui aqui de novo como sempre aqui cozinhas isso isso é barato não ainda não eu não tenho muito dinheiro só tenho 70 só tenho 70 de dinheiro aqui ó gente 70 70 é muito pouquinho né gente tá mas bora fazer comida precisa ter umas frutas aqui então bora fazer comidinha negoçadinha então struggled o que age vai começar fazer vamo fazer beito com o obviously uma delícia aqui ó hmm beito com o obviously vamos ver as horas passam né advertised not at tadad anestesia tudo distort lame sério E não joga os pratos fora, tem que lavar Gente, tem que lavar os pratos antes de comer, que não pode deixar de sujo Bora fazer uma sopinha, uma sopinha gostosa, olha só que fofo Essa panela, é muito fofinho, uma sopinha parece muito bem Pronto, solta com a panca, solta com o panco Não tem que ser com a colher, não é? Não, não, não Uma delícia Hummm Hummm Já comei muito prato, já acabei Pronto Já voltou prontinho Gente, o que aconteceu? Que susto, gente É o menino ali Hummm Vamos fazer Nada Nada, não Nada, nada Vamos fazer um suco Calma aí, gente Tem que dar a cor Calma aí, calma aí Vamos deixar assim Não, não Não, não Pronto Pronto, gente Agora vamos fazer uma Uma coisa Vamos fazer um suco Suco de que? Laranja de uva Calma de uva Não, eu queria fazer do outro O que vão fazer? Vão fazer de banana Hummm Suco Vai ser gostoso Eu não acho Hummm Ah, gente Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dê seu like Se gostou Dê seu like Escreve o canal E beijinho no coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau, gente